Música O Oficina Profissões de hoje traz uma entrevista com o editor executivo da HAC, Marcelo Pereira. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, prazer estar falando com vocês. Marcelo, como que é o dia a dia de um jornalista e de um editor de um grande jornal? Bom, é um cotidiano bastante estressante. Nós temos aqui uma dinâmica de trabalho intensa. O Grupo HAC hoje é um organismo que atua não só na região de Campinas, mas também ele tem jornais em Ribeirão Preto e Piracicaba. E minha função como editor executivo é supervisionar parte desses produtos. Além do Correio Popular, nós produzimos diariamente o Diário do Povo e o Notícia Já aqui em Campinas. Temos também um grande portal na internet, que é o Cosmo Online, e temos também uma agência de notícias, que é a agência Anhanguera. Então, desse contexto de trabalho, minha função é supervisionar, fazer a gestão de parte desses trabalhadores. Nós temos hoje um grupo com 146 profissionais, entre jornalistas, repórteres fotográficos, paginadores, equipes de apoio. E é um grupo de comunicação em ascensão. Nós temos um modelo de trabalho integrado, nós vivenciamos reuniões diárias, com todos esses profissionais de todos esses jornais. E é um trabalho gratificante, embora cansativo ou estressante, mas é um trabalho gratificante. A gente faz exatamente a ponta para a sociedade. É uma interpretação do noticiário, é um trabalho voltado para a região de Campinas, no sentido de oferecer para ela aquilo que é mais interessante dentro de uma agência metropolitana. O dia a dia do repórter é ir para a rua, voltar, escrever? Conta um pouco para a gente dessa prática. Bom, o trabalho tem um planejamento, nós temos dentro da RAC um departamento que coordena a reportagem, então nós temos uma chefia de reportagem, temos uma coordenação de reportagem. Os repórteres chegam pela manhã, a maioria deles, discute a pauta com o chefe de reportagem e vai para a rua. Parte entra tarde, parte entra pela manhã. Ao voltar da rua com a reportagem, com a matéria, há uma reunião entre eles, eles discutem o que a gente chama de gancho, de que maneira nós vamos abordar aquele tema, quais os personagens que a gente pode explorar naquele tema, tem foto, não tem foto, é uma matéria que vai ser destaque, não vai ser. E depois disso, o repórter escreve a matéria. Na parte da tarde, aí entra o meu papel, nós avaliamos todo esse material. São dezenas de matérias nas várias áreas, esportes, entretenimento, política, economia, cidades, e a gente avalia aquilo que vai ser o destaque do dia seguinte. Então, os editores, diante de tudo aquilo que foi planejado e pensado com os repórteres, os editores sentam, o que a gente chama de reunião ampliada dos editores, e definem como nós vamos abordar e como nós vamos aproveitar nas páginas do dia seguinte. Então, a matéria vai ser manchete ou não vai, a matéria vai abrir uma página ou vai ser menor, vai ser uma nota ou não vai ser, e diante disso a gente forma o cardápio jornalístico para os leitores. O jornalismo não é regulamentado, né? Como que a RAC seleciona os profissionais? Bom, a gente está vivendo hoje um momento de transição, um momento de expectativa para os jovens estudantes. Realmente, no ano passado, em junho, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a nossa profissão não deveria ser regulamentada. O que ele fez? Ele se manifestou e disse para a sociedade, para exercer a profissão de jornalista não precisa de diploma. O que subentendeu que qualquer profissional ou qualquer pessoa de nível superior poderia exercer a profissão. Então, a gente diz no nosso meio, e as faculdades de jornalismo sabem disso, o diploma caiu. Quer dizer, o diploma não é mais uma garantia de trabalho. Porém, na prática, eu como editor, e selecionando os profissionais que eventualmente me procuraram depois, não contratei ninguém sem diploma. Então, o mercado naturalmente vai dar preferência para a pessoa formada. Por quê? Porque esse profissional formado, ainda que as escolas de jornalismo precisem melhorar, precisem de ter uma formação mais ampla, mas esse jovem vai ter muito mais condição de enfrentar os desafios do jornalismo atual. Eu pergunto, um biólogo cobriria um jogo da Ponte Preta ou do Guarani? Um advogado poderia ir para a rua e cobrir uma inundação, uma enchente? Ele teria técnica jornalística para escrever uma matéria? Com conceitos técnicos? Então, essa é uma realidade. O não jornalista, ele é uma pessoa que também, sabemos, tem competência, pode ter uma formação social, humanística e sociológica fantástica, mas no dia a dia, no cotidiano, do exercício da profissão, nós entendemos, e isso é consenso entre os principais editores brasileiros, que ele não estaria tecnicamente preparado para atuar nos diversos ofícios que nós temos dentro de uma redação. Então, não basta chegar aqui e falar, eu escrevo bem, portanto eu posso ser jornalista, porque não adianta só escrever bem, tem que ter noção de português, tem que ter noção de trabalho em grupo, tem que saber como abordar uma matéria, uma técnica de entrevista, quer dizer, então é uma formação mais completa. Eu entendo que mesmo sem o diploma, e mesmo que a faculdade, hoje, de maneira geral, ainda precise um salto de qualidade para formar melhor os jornalistas futuros, eu entendo que o jornalista ainda é o profissional mais capaz e mais habilitado para o exercício diário da nossa profissão. Marcelo, e agora com a internet? O perfil exigido pelas empresas mudou? Realmente a internet é uma revolução nos padrões de comunicação, de relacionamento e de trabalho. Realmente, hoje, um jornalista, certamente também outro profissional da área de humanas, tecnológica, enfim, científica, ele terá que saber lidar com essa tecnologia. De maneira geral, o profissional, ele já teria que ter uma noção para trabalhar em jornal mais multimídia. Agora, ela é fundamental. Ela vai separar, certamente, a carreira de quem sabe lidar com as novas tecnologias e quem não sabe lidar com as novas tecnologias. E nesse contexto, como que o aluno deve escolher uma faculdade que dê o preparo que o mercado exige? Bom, informação é fundamental, né? Informação é poder, informação é esclarecimento, é senso crítico. Então, eu acho que o jovem, o estudante, deve se colocar na condição de um consumidor, né? Então, ele vai, ao mesmo tempo que ele vai numa loja e quer comprar um produto de qualidade, ele tem que observar quais são as coisas boas e ruins de determinada escola, de determinada faculdade, de determinado mercado. Para isso, naturalmente, informação, onde ele vai buscar? Vamos mapear a internet, vamos ver o que tem essa faculdade. Ela fez provão? Não fez? Ela está bem ranqueada no MEC? Não está? Ela tem alternativas de formação que não seja apenas o modelo clássico de sala de aula? Ela tem laboratórios? Ela tem parceria com o mercado? Não tem? Quem são os professores? São pessoas que estão dentro da academia há muitos anos e não se reciclaram? Ou tem gente ali do mercado que dá palestra, que tem alguma disciplina? Ou não? Eu acho que isso é uma iniciativa fundamental dos estudantes. E as escolas, por outro lado, têm que ajudar o estudante nessa hora. E o mercado está concorrido? Ainda há espaço para novos profissionais? Ou você acredita que não? Bom, a gente vive um momento de um mercado mais enxuto, né? Mais fechado, realmente. Então, diferentemente de quando eu entrei, em que os jornais faziam testes e chamavam estudantes na faculdade de jornalismo, às vezes cinco, seis, dez alunos, e vão fazer um teste para ver se tem algum talento aí dentro. E isso era muito comum. Hoje, de maneira geral, os jornais, os emissores de televisão, elas trabalham num limite de profissionais que não têm dado muita chance para a expansão interna. Ou seja, então as vagas estão cada vez mais raras. Mas mesmo assim, mesmo assim, há substituição dentro do quadro, há algumas expansões, criação de cadernos, ou criação de algum outro jornal, de algum grupo. Eu posso exemplificar o Notícia Já, que é um jornal do nosso grupo, do grupo HAC, ele tem dois anos e meio de existência. Para formar essa equipe, nós fomos no mercado e também contratamos recém-informados. Hoje nós temos um grupo, um jornal, um Notícia Já, com 19, 20 profissionais, dos quais, de 12 a 13, quase 60 a 70% são jovens talentos. Ou seja, eu estou dando uma geral porque o mercado realmente está mais restrito, mas não é impossível. Então, como eu posso ir para as escolas e bater papo com os jovens, eu sempre dou aquela dica, olha, você tem que se mexer, você tem que fazer acontecer. Postura defensiva não adianta. esperar alguém te encontrar, ninguém vai te chamar na tua porta, né? E muito provavelmente não vai também na faculdade te procurar. Então, veja se tem estágio, entre em contato com o próprio jornal. Nós temos aqui no grupo HAC um programa informal de estágio, né? Na verdade, a gente chama de mais de ambientação na redação. Então, nós recebemos, em média, de 2 a 3 jovens estudantes de jornalismo por mês. Então, ao longo do ano, a gente tem aí um universo de 12, 36, né? De 24 a 36 estudantes que passaram por aqui. E quando eu precisar de uma vaga, eu já sei que eu tenho um banco aqui. Bom, daqueles 36 estudantes da PUC ou da FACAMP, FACAMP não tem mais, que agora acabou o jornalismo lá. Mas, ou da UNIP, ou da Reuler, ou da Faculdade de Engenheiro Coelho, ou da PUC São Paulo, ou da Exanque, nós temos uma lista, dentro dela eu posso procurar alguém. isso já aconteceu, está acontecendo nesse ano, e é uma oportunidade de ingresso no nosso grupo. Obrigada. Eu que agradeço, espero ter colaborado, e a RAC, o grupo RAC, está à disposição para a gente voltar a bater papo, para a gente voltar a falar sobre jornalismo. Esse foi mais um Oficina Profissões. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto